A nossa equipe está hoje aqui na cidade de Cambé pra mostrar pra você um caso pra lá de curioso. Eu particularmente nunca tinha visto isso. Ó, tô entrando aqui nessa casa que fica no Jardim Santa Isabel pra mostrar nada mais nada menos que uma tartaruga que provavelmente fugiu de casa. E esse bicho aqui, se você tá achando que ela é lerda, muito pelo contrário, gente. Ela não para, ela vai pra lá e vem pra cá e não para. Eu tô achando que de tartaruga, de lerda, isso aí não tem nada, viu? Eu já vi, gente, perder cachorro, perder gato, perder calopsita, perder até hamster. Agora, tartaruga, essa é a primeira vez, viu? E foi justamente o marido da Lídia, ele tava passando ali pelo Jardim Ana Rosa, aqui na cidade de Cambé. O amigo dele passou lá, pegou a tartaruga, atravessando a rua, foi isso? Isso, atravessando a rua. Aí eles pegaram e trouxeram, né? Ficou com dó, ela ganhou no meio da rua lá, né? Outro carro passava por cima dela, né? Quase que ela foi atropelada. Então foi. Aí eles pegaram e trouxeram ela aqui, que tem um espaço bom, né? Pra modificar, ver se acha o dono dela, né? E outra, você também não tem cachorro. E eu não tenho cachorro, não. E eu não quero a tartaruga aqui, né? Tem que achar o dono. Você quer? É despistar essa tartaruga. Eu quero despistar ela daqui. Pra achar o dono dela, né? E se a gente não achar, hein, Lídia? Então, o que nós vamos fazer? Você não quer ficar com a tartaruga? Eu não, não quero. Eita! Ó, é o seguinte, a tartaruga aparentemente não dá muito trabalho. Mas só que parece que ela gosta muito de carinha e atenção, viu? Inclusive, a Lídia tava até pegando ela no colo, fazendo carinho. Você já tá meio que pegando amor no bicho. Então, menina, pega mesmo. Quando que você imaginou que fosse cuidar, dar um lar temporário pra uma tartaruga? Então, menina, você vê, né? Vai fazer o quê? Tem que ficar com ela aqui. Tem que achar o dono, né? Ache o dono, mas se não achar o dono, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer daí? É, e a tartaruga, ela ainda não batizou não, mas a tartaruga tá só comendo os pés de alface aqui dela e tá tomando água da casa dela, desfrutando aqui, ó, desse espaço grande. Ela tá bem pra caramba, olha. E ela vai andando, ela não para, gente, ela não para. Pensa num bicho arteiro, viu? E vai pra lá e vem pra cá. E a Lídia pega ela no colo, ó. E ela, parece que ela é mansinha, né? Ela é mansinha. Então, ela, o pessoal tá, inclusive, imaginando que ela tenha fugido de casa ou que alguém tenha, né, por maldade ou não, a deixado na rua, justamente porque ela é muito mansinha. Ela é domesticada, ela vai com as pessoas. Não dá nem pra gente precisar qual é a espécie desse bicho, né? Pelo menos eu não entendo bolhufas de tartaruga, vou falar pra vocês que eu não sei qual que é a espécie. Aparentemente era um cágado, mas a gente acha que o cágado é maior, né? Isso aqui é uma tartaruga mesmo. E ela é tão bonitinha, bem cuidada, as unhas aqui do lado de cá estão cortadas. A gente percebe que ela tinha uma residência, ela tinha um lar. Então, se você que tá em casa é o dono da tartaruga fujona, já encontrou, né? E haja cuidado com a tartaruga. A Lígia trata o bicho com todo carinho, mas ela sabe que se em pouco tempo já foi cativada desse jeito, imagina o sofrimento para os donos, por causa da falta da bonitinha. Vem aí. 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 Vem aí.